Olá, muito bom dia investidor, seja bem-vindo a mais um InfoMoney na Bolsa. Hoje é quarta-feira, dia 3 de maio, agora 10 horas e 18 minutos e a gente tem uma manhã de muita expectativa. A gente tem dois grandes eventos, um no plano internacional, outro no plano doméstico e é isso que os investidores estão de olho. Então vamos lá. A gente começa falando do maior evento do dia no mercado internacional, que é a decisão de juros do FONC, o Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos, do Federal Reserve. E a expectativa do mercado é que a taxa de juros por lá seja mantida, seja então estabilidade nessa decisão, a taxa que está naquela banda entre 0,75% e 1% ao ano. Segundo a LCA Consultores, não deve ter também nenhuma sinalização de um aperto mais forte, além daquelas duas altas que o mercado já espera ainda para este ano. Falando ainda do cenário internacional, a gente teve a divulgação nesta manhã do PIB da zona do euro. E aí a gente teve o resultado em linha com as expectativas, o PIB lá da zona do euro, que avançou 0,5% no primeiro trimestre de 2017 na comparação com os últimos três meses de 2016 e registrou um avanço de 1,7% na comparação com o primeiro trimestre de 2016. E aí a gente tem uma sessão de leves quedas nas bolsas europeias nesta quarta-feira. Quando a gente fala de China, a gente tem uma ampliação das quedas nos mercados acionários por lá. Isso porque os investidores estão cada vez mais cautelosos com aquela apreensão sobre a regulação do país. Então a gente está vendo um cenário de regulação mais forte e também uma possibilidade, uma sinalização de uma política monetária mais apertada. Ainda na China, a gente teve uma praticamente estabilidade, uma leve queda da cotação da tonelada do minério de ferro negociada no porto chinês de Qingdao. Ela que é negociada com 62% de pureza, teve uma queda de 0,06% e fechou cotada a US$ 68,68 a tonelada. Os contratos futuros que são negociados na bolsa chinesa de Dailyan, eles registraram uma queda um pouco mais forte de 1,5% e fecharam negociados a 523 yuanes. Falando ainda das commodities, a gente conversa agora sobre o petróleo. Isso porque depois de cair 2,5% ontem, e aí na casa dos 48 dólares, a gente tem dados desta manhã, dos dados preliminares dos Estados Unidos, que estão apontando queda nos estoques norte-americanos. Então a grande expectativa é pelos dados oficiais dos estoques de petróleo, que saem às 11h30 da manhã lá nos Estados Unidos. Falando agora da agenda doméstica, a gente teve já a divulgação nesta manhã da produção industrial, isso que veio abaixo do esperado pelo mercado. A gente teve o resultado de março caindo 1,8% na comparação com fevereiro e uma alta de 1,1% na comparação com março de 2016. E aí falando ainda da agenda doméstica, é bom monitorar ao meio-dia e meia o fluxo cambial semanal. Esse é outro destaque que ainda vai ser divulgado nesta quarta-feira. Agora, além do FONC, no cenário internacional, no plano doméstico, a gente tem a reforma da Previdência como o segundo grande evento de expectativa para os investidores. Isso porque nesta quarta-feira é esperado que o projeto seja votado na comissão especial. A votação está marcada para as 10h30 da manhã, ou seja, logo mais, ela deve começar. E aí o Planalto sinaliza que já tem os votos necessários para aprovar, portanto, o projeto na comissão especial e levá-lo a plenário. E aí a análise da Eurásia, que é a maior consultoria de risco político do mundo, é de que se esse projeto for de fato aprovado na comissão, é um forte indício de que o governo está progredindo, sim, na obtenção dos votos necessários para aprovar a reforma da Previdência no plenário da Câmara dos Deputados ainda neste mês. Então, com todas essas informações, vamos dar uma olhada como é que está o Homebrook. O que a gente tem já da abertura do mercado na manhã desta quarta-feira? E olha só, agora são 10h23min, a gente tem o índice Bovespa recuando 0,56% agora e a gente tem ele sinalizando 66.345 pontos. Já os contratos futuros do dólar com vencimento em junho, eles operam praticamente estáveis, uma leve queda, eles negociados a R$3,175 agora, R$3,17. Quando a gente fala dos juros futuros, a gente tem, olha só, os juros curtos com vencimento em janeiro de 2018, eles caindo 4 pontos base, agora R$9,445. E os juros longos, esses que vencem em janeiro de 2021, operando estáveis em 9,93%. Quando a gente fala dos destaques corporativos, a gente segue na temporada de balanços e nesta quarta-feira, é claro, o destaque foi o Itaú, o banco que reportou um lucro líquido de R$6,176 bilhões, isso no primeiro trimestre, um avanço de 18% na comparação com os três primeiros meses de 2016. Vale lembrar que esse é o segundo trimestre consecutivo de crescimento e é o último que a gente tem com o Roberto Setúbal à frente da instituição, ele que deixa o comando por questões de idade, ele atingiu a idade limite. E aí para você que está acompanhando a temporada de balanços, também existem a Multiplan, também divulgou o balanço nesta manhã. Então a gente tem nesse momento aqui, olha só, o Itaú, o Itube 4 recuando 1,12% nesse momento e esse é o destaque corporativo desta quarta-feira. O InfoMoney na Bolsa de hoje fica por aqui, eu volto amanhã a partir das 10h15 com mais notícias do mercado financeiro. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.